Para mostrar que o Café Pelé é fresco e embalado diariamente, a Cacique deu roupagem ousada a um lote de embalagens durante uma ação promocional inédita no Brasil. No dia 8 de abril de 2016, o produto chegou a um ponto de venda em São Paulo com o mesmo layout da capa do jornal O Estado de São Paulo daquela data. Os pacotes foram posicionados ao lado da edição impressa do diário para comprovar que as notícias eram do mesmo dia. A arte foi impressa digitalmente sobre a estrutura pronta da embalagem a vácuo, composta por camadas de poliéster, alumínio e polietileno, com aplicação de verniz de proteção. Graças à agilidade proporcionada pela tecnologia de impressão, o lote foi produzido em apenas quatro horas.